Bom dia, minha senhora. Bom dia. Encontrou o seu nome na lista? Encontrei, sim. Agora já vai ter a casa? Vou sim, em nome de Jesus. Qual é a felicidade de conseguir uma casa para a senhora? Foi uma alegria muito grande. Agradecer a Deus, em primeiro lugar, e ao seu prefeito Aloysio. Por quê? Porque eu consegui minha casinha. Nunca teve sua casa? Não, a primeira vez. Eu saí do meu aluguel, da minha casa própria. Desde que veio do Nordeste para cá, sempre teve que pagar aluguel? Sempre teve que pagar aluguel. Trabalhando, o dedo que pegava, uma merrequinha, era para aluguel. Quantos filhos? Três. E agora? Agora, só alegria. Qual é o teu nome completo? Eide Santos Nery. Eide, posso usar a tua entrevista na internet? Pode, sim. E o senhor, feliz? É muito feliz, sem limite. Não tem algo acima para... Não tenho o que falar de tanta felicidade por ter alcançado essa graça com a colaboração do nosso prefeito Aloysio. E sem ele, eu acho que não estaria acontecendo esse momento de felicidade. Sair de um aluguel, que é difícil para todos nós nos dias de hoje. Com muita dificuldade para pagar um aluguel, conseguir pagar conta, água, luz, essas coisas, tudo difícil. Aí, hoje, só tenho que agradecer. Qual a emoção de ter uma casa própria? É sem limite. Não tem algo acima. É uma felicidade sem... Não tem o que falar. É acima de qualquer coisa. Essa felicidade de deixar de pagar um aluguel para passar por uma residência nossa e uma residência com dignidade, um local com saneamento básico. Deixar de sair de uma área que não tem saneamento básico, não tem nada. E hoje a gente vai estar num local digno de pessoas humanas. Onde o senhor mora como um ser humano? Hoje eu vou passar a morar num local digno. Digno de verdade, que é um local para pessoas que têm algo a vencer mais na vida ainda. Qual é a sua profissão? Motorista. Posso usar a sua entrevista na internet? Pode. Meu nome completo? Gil Marques Correia. Obrigado. Obrigado.